Salve família vascaína, sejam bem-vindos ao canal Cortes de Notícias do Vasco, o lugar que você encontra notícia, informação e novidade do Vasco em primeira mão, com exclusividade e direto ao ponto. Então você que está chegando aqui pela primeira vez, já corre aqui embaixo do vídeo, no botãozinho vermelho, já se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, porque aqui tem notícia o dia inteiro para vocês, e não esqueça também de dar uma moral para a gente, deixando aquele like no vídeo e compartilhando com todos os amigos vascaínos aí nos grupos WhatsApp, em todas as redes sociais que você puder ajudar aqui no nosso canal. Combinado? Tamo junto, bora para o vídeo, porque é isso que importa. E agora, para finalizar o vídeo, falar sobre Carol Pfeiffer, né rapaziada? A Carol Pfeiffer, para quem não sabe, é uma grande investidora, bilionária aí do mercado brasileiro, tem participação no Shark Tank, no programa de também investidores, de pessoas que têm grana, e a Carol Pfeiffer tem muita grana. Ela surgiu no Vasco há algumas semanas atrás, o torcedor ficou empolgado, o torcedor ficou animado, ela deu uma parada nesses dias, mas parece que as coisas estão voltando a funcionar, ou aliás, nunca pararam de funcionar. Ontem, por volta da parte da tarde, ali das 3h30, 3h da tarde, ela colocou um stories nas redes sociais, a gente é claro para passar stories aqui, e deixar bem claro o que está acontecendo para você. Nos stories, ela diz que está ali, tirando uma hora do dia dela para estudar o Vasco, para trazer novidades para o Vasco, para tentar ali ajudar a vida financeira do clube, e nessas uma hora, uma hora e meia que ela vem tirando por dia, ela realmente conseguiu, segundo a própria, investidores, conseguiu projetos. É claro, ela não chegou a falar investidores, mas dá a entender sim que são pessoas físicas, aliás, pessoas jurídicas, que tenham condições de ajudar o Vasco da Gama, de colocar grana dentro do clube, é claro, sempre esperando também o retorno financeiro. Ela fez uma pesquisa nesses últimos dias no torcedor, pedindo algumas informações, pedindo qual o conhecimento de empresas, os torcedores do Vasco queriam, para ir na empresa correta, para que a empresa também possa conseguir um retorno financeiro dentro do Vasco da Gama, e parece que as coisas estão andando. Ela recebeu duas propostas, está na mesa dela, ela está analisando, lembrando que ela assinou nesses últimos dias também o NDA, que é o termo de confiabilidade, ela tem noção de todos os números que estão passando dentro do Vasco, os lucros, as dívidas, ela está tendo noção de tudo de uma maneira mais abrangente, e ela vai fazer de tudo também para ajudar, assim como ela disse, no próprio Stories. Então, a gente vai ficar de olho, a gente vai estar cobrindo a situação, a Carol Paz está assim, cheia de novidade, e ela deixou isso bem claro através do vídeo que ela colocou ontem nas redes sociais. Agora, esperar, ela também falou que deve ser algo demorado, não será algo rápido, o Vasco precisa sim de pressa, mas ela deixou bem claro que nada vai ser tratado com pressa, tudo com muito cuidado, tudo da melhor maneira possível, para que tudo venha a dar certo. Ela deixou bem claro que o Vasco é um clube gigante, é um clube onde ela gostou muito, e ela está disposta, sim, a recuperar a vida financeira do clube. Então, sem muita enrolação, deem uma olhada no vídeo da Carol Paz, mas antes, como eu sempre faço, vou me despedir de vocês, vou ficar por aqui, vocês terminam com ela. Então, é claro, se você curtiu o vídeo, se inscreva no canal, deixe também o seu like aqui embaixo, compartilhe esse vídeo, para que todos os seus amigos possam ter acesso ao nosso conteúdo, e também, aqui embaixo, deixe seu comentário sobre o que você espera dessa reformulação, dessa reconstrução do nosso gigante da colina. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações, vascaínas. Fiquem aí com o vídeo da Carol Paz. Vasco, como prometido, estou aí gastando mais de uma hora do meu dia, combinado é uma hora, né, mas mais de uma hora do meu dia, aí pensando em soluções para o Vasco, ontem eu tive uma conversa muito boa também, mas dois insights bem legais, fora esse recrutamento das empresas que eu investi, para que elas tragam projetos, ideias, planos, para que a gente possa colaborar aí também. E estou ansiosa para colocar tudo em prática. Calma, gente, paciência, vai dar certo. Olha, e eu acho incrível, né, como nada é por acaso. Aí veio dois estudos para mim, que fazem todo sentido. Estou estudando mais, porque como vocês sabem, eu sou meio caxismo, meio nerdinha aqui, né. Estou estudando a fundo para ver a viabilidade disso, e se enrolar, obviamente, fazer uma proposta firme, mas eu fiquei bem animado. Quanto mais a gente falar da necessidade, melhor vai ser, né, mais coisas aparecem, conexões, pessoas, projetos. Então é só botar em prática.